Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui nesse vídeo está ensinando como vocês podem restaurar o contato que você já excluiu aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite Quando você se aciona no contato ele vem aqui, por exemplo, eu vou pegar esse bem aqui teste pouco, teste pouco vou clicar nos três pontinhos e vou excluir ele quando você exclui, você move para a lixeira tem a possibilidade de você estar restaurando para estar pegando esse contato novamente eu vou ensinar como vocês podem fazer esse processo você vem nesses três tracinhos e acessa a lixeira acessando a lixeira você vai encontrar com o seu contato aqui clicando no seu contato você vem e clica na opção de restaurar clicando na opção de restaurar ele foi restaurado e ele vai estar voltando a aparecer aqui para a gente nos nossos contatos, tá bom? então vocês podem estar fazendo esse processo aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite tá bom? então é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela foto presente aqui do canal até o próximo vídeo, pessoal valeu e tchau e aí e aí